Fala pessoal, tudo bem com vocês? Em mais um vídeo aqui, nesse vídeo é 3 anos como vocês podem estar testando a rede de conexão do seu aparelho aqui no seu Redmi 10A Primeiramente você vem e clica aqui no seu web segurança Clicando no web segurança você espera ele carregar, quando ele abrir você vem e procura pela opção aqui embaixo de teste de rede Se não estiver aparecendo aqui na parte de baixo, você clica aqui nesse ícone de editar Se ícone de editar, você clica aqui nele e você vai colocar a opção de testar a rede Ela vai aparecer, você clica nela e aqui vai aparecer a sua rede, certo? De Wi-Fi você pode estar vendo e mostrando os aplicativos que pegam menos e pegam mais Vai mostrar aqui, você vem e testa a rede e você faz o teste de rede Você testa em Wi-Fi, diagnóstico, teste de rede, conexão de apps Você testa tudo e ele vai dizer como está a sua rede de internet No caso a rede de internet que eu estou utilizando está normal A gente aperta ok e pronto, tá bom? Na próxima você pode fazer esse processo Vou deixar esse vídeo por aqui Até a próxima, valeu e tchau!